terapeuta do paciente, né? Não tem como a gente... E qual que foi o caso mais difícil que você pegou? Ai, eu já peguei tanto caso difícil. Peguei o caso de uma pessoa que tinha um trauma de um pai que tinha esquizofrenia, que se matou na frente dela. Ela tinha várias questões ali, cara. Puta, pesada. Ali foi um trabalho pra conseguir tirar ela. E hoje ela tá ótima, assim, nossa. É que eu não desisto. Quanto mais difícil, mais eu gosto de pegar. Porque eu acho que é a missão. Nada vem ao caso, né? É isso. Basicamente isso. Mas você poderia descrever pra gente mais ou menos qual linha de tratamento você usou? Ah, nesse caso a gente usou a terapia, usou os florais, a aroma, o reiki. É um trabalho, né? É isso. Nesse caso foi um trabalho, né? Cada pessoa é um caso de trabalho, né? E sempre esse trabalho é guiado por esses seres? Sim, pelo espiritual. Sim, sempre por ele. basicamente isso. Mas você precisa usar alguma coisa disso aqui? Não, eu uso pêndulas. Isso aqui é um tarô. Eu tenho ferramentas de terapia que é encoragem de anjo, poder feminino. São outros instrumentos que ajudam a gente a direcionar. Basicamente isso. de terapia.